Você vai saber agora como vive um gênio. Um gênio que deixou de lado a modernidade do primeiro mundo para permitir que fluísse aqui em Atibaia o seu espírito inventivo. Estamos falando de Mário Seabra. Mário, conta pra gente como tudo começou. Bom, faz muitos e muitos anos. Eu acho que deve ter começado com uma tendência de filho único que acabou por se habituar a brincar consigo mesmo. Talvez um hábito familiar de jogar, jogar, jogar. E virei pintor, virei publicitário, me casei, etc. E fazer jogo para mim sempre foi um hobby. Com o correr dos tempos, troquei a condição do publicituto, como eu digo, para uma atividade que me agrada muito mais. Antigamente como publicitário eu acordava assustado. Hoje não vejo a hora de acordar para começar a trabalhar. A atividade exercida por este português de 60 anos, que há 30 trocou as terras lusitanas pelo solo tupiniquim, é rara no mundo. Para inventar e desenvolver jogos e passatempos, além de um conhecimento matemático avançado, é preciso ter um privilegiado gênio criativo. Desde que deixou a carreira publicitária em 1975 e desenvolveu seu primeiro trabalho lúdico para uma empresa de eletrodomésticos, Mário Seabra já registrou mais de 1.200 jogos, um recorde mundial. Grupos como Ticket Restaurante, Febraban, Rede Globo e multinacionais como Citibank e Rodia, são alguns dos clientes do Inventor, que também cria jogos para empresas com o objetivo de aperfeiçoamento de pessoal. Bom, para além dos jogos que se vendem por aí em lojas, normalmente grandes empresas que cuidam do aperfeiçoamento do pessoal e tudo mais, eu tenho normalmente multinacionais famosas, onde eu tenho que, através de um jogo, de um evento lúdico, transmito uma ideia a ser mais facilmente entendida pelo pessoal, treinamento pessoal mesmo, ou até avaliação de capacidades gerenciais. São jogos normalmente para 30, 60, até 100 pessoas. São bem diferentes dos jogos habituais e naturalmente condicionados a uma mensagem a ser transmitida e a ser vivida pelos participantes. Este é o local de trabalho de um gênio. É aqui que sua criatividade atinge limites que fogem a nossa compreensão. Além de criar jogos, Mário também é um pesquisador da arte lúdica. Um de seus sonhos é transformar este lugar, bem ao lado de sua casa, em uma espécie de museu, onde vai-se poder conhecer a história de jogos tradicionais, como Carteado e Dominó, por exemplo. E é lógico, jogar à vontade. Tem um estúdio que mandei construir, onde eu trabalho inventando meus jogos, mas onde também pretendo decorá-lo com painéis ilustrativos e tudo sobre a história dos dados, a história das cartas. Numa visita nos dois andares, a pessoa possa tomar uma consciência do que é a importância disso através das épocas no mundo. Essa é a minha intenção. Adoro a minha profissão. Entrevista! Curvista! A CIDADE NO BRASIL